3... Toma? QR Code falso aí, adesivo. E aí o falso, vocês veem essa marcação aqui, vocês não vão acreditar. Aí ó, QR Code e um adesivo aí ó. Placa falsa. Se olhar bem aqui ó, vai batido número por número, número por número, letra por letra. Tem a marcação aqui na placa. Tá desalinhada também. Totalmente falso, é claro.